Não demorou muito e lá estava ele de volta, mas de que maneira? As mentes ligadas a ele pareciam um enxame de abelhas, sem exagero, e sua fisionomia não revelara boa coisa. Karina, que acompanhava o irmão, revelou a Samita. Nada afeito. Ele rejeita a aproximação dos mensageiros do amor. Vimos retornar ao corpo e acordar sobressaltado, abraçando a mãe, a chorar copiosamente. Ela se levantou e foi ao telefone chamar um médico. Enquanto isso, ele procurou uma estranha mistura e cheirou alucinadamente, achando que o seu mal era a falta da droga. Ficamos desesperados, atônitos. Não fazíamos milagres, como também não podíamos ir além do permitido. Temos que respeitar o livre-arbítrio. Com as mãos dadas, fizemos um círculo. Do alto, imediatamente projetou-se uma luz que clareou todo o ambiente. O jovem o ivava, alucinado. Tínhamos que impedir a entrada da mãe no quarto. Ela não poderia assistir aquela cena de horror. O filho com os olhos vidrados, o nariz muito vermelho, o estômago causando-lhe um terrível mal-estar. Ele havia piorado, e muito. Conseguimos trancar a porta e prosseguimos nossa batalha desesperada para salvá-lo, apesar das abelhas furiosas que sugavam aquele corpo repleto de energias vitais. Oramos. Senhor, Deus de infinita bondade, dai-nos forças para ajudar em vosso nome, para levantar os caídos, os sofredores, sustentados por vossa mão sacrossanta e amiga. Pai, esclarecei-nos se nada sabemos, mas permiti que compreendamos o vosso amor para transmiti-lo, através do exemplo, aos que de vós se distanciam. Deus, amigo e pai, socorrei-nos nesta hora em que presenciamos alguém afundar-se no mar raivoso da destruição. Ajudai-nos, Senhor, a ser os portadores do sublime remédio que é o vosso amor. Assim seja. A essa altura a mãe batia fortemente a porta, suplicando que ele abrisse. Sarah ajudava a se acalmar, enquanto que, do lado de dentro, estava o rapaz caído ao chão em estado alucinatório e os nossos médicos tentando salvá-lo por todos os meios. Deus sempre nos abre uma porta quando todas se encontram fechadas. Um dos nossos médicos, em um ato de grande inteligência, utilizando um aparelho, introduziu-o em seu estômago, com o qual foi bombeando, retirando todas as toxinas daquele corpo. Alguns minutos após, a cor foi voltando às faces do rapaz. O perigo havia passado. Conseguiu levantar-se, ajudado por nós, e, com muito esforço, abriu a porta do quarto, deparando com os pais, ambos bastante nervosos pelo estado do filho. Pediu-lhes que o deixassem, pois já se encontrava melhor e precisava dormir. O pai queria aplicar-lhe os antitóxicos que hectares via trazido, mas ele recusou, dizendo. Acredito em milagres. Agradeçam a Deus a minha vida. Não vou temer nada. Deus me salvou. Vi a morte de perto e até amigos pude perceber neste quarto. Deixem-me dormir agora, preciso tanto. Jogou-se na cama, logo adormecendo-o, mas, desta vez seu espírito, também cansado, dali não se afastou. O médico que aplicar o estranho tratamento não se encontrava bem. Aproximei-me dele, abraçando-o carinhosamente, e disse. És um barato, meu grande amigo. Como te admiro. Abraçou-se a minha Samita. Levámos-lo dali. Saímos dos caravaneiros de Francisco de Assis e Maria de Nazaré, precisávamos de ar puro. O nosso oxigênio chegava ao fim. Cansados, esgotados, voltamos ao centro. O nosso querido amigo recolheu-se em um quarto especial e soubemos, pelos outros médicos, que tinha vindo socorro especial para ele, do mais alto. O caso é que, para não contaminar a todos nós, ele havia retido, junto ao aparelho, toda aquela carga que estava obstruindo as válvulas cardíacas e cerebrais do nosso jovem. Essa notícia me deixou muito emocionado e agradecido àquele amigo e aos outros que esquecem de se tudo oferecem em benefício do próximo. Querer bem é muito pouco para expressar o meu reconhecimento aos amigos que eu encontrei na espiritualidade. Capítulo 10 Os aparelhos de socorro Outra equipe socorrista, e médiums em serviço. Cansado, porém bastante curioso, desejava ainda muita coisa a esclarecer. O trabalho daquele dia tinha me deixado preocupadíssimo. Nenhum sofrimento pode ser comparado aos delírios da droga. Nós, que presenciávamos os dois quadros, o que se passa na crosta e suas consequências do lado de cá, com os sugadores desencarnados, ficamos verdadeiramente penalizados. Alguns instantes mais permanecemos batendo papo com a turma. Carlos comentou Vejam, amigos, encontramos-nos todos extenuados e, no entanto, muitos encarnados desejam descansar no túmulo. Nossos sorrisos se abriram, cada um balançando a cabeça em concordância. Pois eu me sinto muito feliz por me encontrar aqui, cansado, mas vivinho da silva. Já pensou se todos morressem de verdade, que trabalho para Deus. Criar e destruir, destruir e criar. Só mesmo uma mente fechada pode isso imaginar, falei. Os médicos, Samita, Sadu e Carlos, não tinham pressa de se afastar para o repouso, entretanto, nós outros, pedimos licença e nos retiramos. Íamos saindo quando Sarah convidou-me a Karina para visitar um lugar. Queria mostrar-nos algo. Concordamos. Ela nos levou a um recinto onde várias luzes foram acesas e cuja intensidade era tal que for necessário oferecer-nos uma proteção para os olhos. Irmãos, tenho notado a curiosidade que vocês dois sentem todas as vezes que aparecem junto a mim os aparelhos de socorro e que ela mais se aguça vendo-me com eles trabalhar. Sei que gostariam de conhecê-los, por isso os trouxe aqui. Fiquei feliz, porque há muito desejava ver esses instrumentos de perto e, também, me tornar mais amigo da jovem Sarah, que ficava sempre distante do grupo, muito pouco dialogando conosco. Meus olhos contemplavam os mais esquisitos aparelhos, desde os mais delicados até verdadeiros tanques de guerra, de tão grandes. Não preciso dizer que o meu coração se encontrava em disparada. A curiosidade me fazia desejar apalpá-los, senti-los. Como era possível que naquele centro, tão humilde, pudesse existir um dos mais belos laboratórios científicos? Sarah, se você trabalha aqui somos uma equipe, por que não conhecemos isso antes? Ela sorriu, respondendo. É a nossa hora de descanso. Não seria aconselhável trazê-los aqui em hora de atividade, uma vez que este é um lugar onde as ondas magnéticas precisam ser mantidas sem oscilação. Uma simples curiosidade faria perder-se um trabalho sério. Temos aqui técnicos abnegados que trabalham por amor, só indo uma vez ao mês rever seus familiares nas colônias espirituais. São os nossos servidores anônimos do centro. Irmãos, se hoje a máquina de calcular não nos toca a mais por parecer-nos muito natural, antigamente ela nos aguçava curiosidade e, assim, todos os aparelhos eletrônicos. Muitas descobertas futuras no campo científico da crosta que se encontram aperfeiçoando-se, já trazidas da espiritualidade. Agora, amigos, vamos nos retirar. Aproxima-se a hora das aulas noturnas, quando os cientistas encarnados aqui vêm, durante o sono, para o grande aprendizado que futuramente resultará em grandes descobertas. Aqui, logo mais, será uma moderna sala de aula, com alunos do mundo inteiro. Irmãos, quando nos encontramos prisioneiros em um corpo de carne, tudo para nós parece natural. Não queremos pensar que somos orientados e vivemos, ano após ano, fugindo da força que nos rege, que é Deus. Não desejamos saber por que existem diferenças sociais e de inteligência. Parece-nos mais fácil continuar cegos e deixar todas as respostas para a ciência que, por sua vez, esbarra, a cada passo, com orgulho. Ficamos ali o tempo necessário. Ainda olhei demoradamente o grande aparelho que vai curar uma terrível doença. Abracei com delicadeza aquele bálsamo do futuro. Luiz Sérgio, estás tão preocupado com a extinção dessa doença, quando para mim a pior delas é a droga, que só este magnífico remédio pode curar. Procurei, olhando imediatamente para todos os ladores o aparelho mencionado por Sara e ela. Vejam só, tirou do bolso do casaco um pequeno livro, cujas letras brilhavam muito, o Evangelho de Jesus. Deixamos o recinto e ainda escutamos o barulho da porta fechando-se atrás de nós. Paramos em um recanto. Ela abriu o livro amado. Apresentou-se-nos, de Mateus, o capítulo 9, versículos 1 a 38. Ele ensinava nas casas de oração, anunciava as boas notícias do reino e curava as pessoas de todas as doenças e enfermidades. Sara leu e explicou todo aquele trecho que trata da cura de um paralítico por Jesus, de suas palavras aos fariseus. Quem tem saúde não precisa de médico, da cura de dois cegos, da cura de um mudo, e, finalmente, a piedade de Jesus por todos nós e a advertência. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oramos. Deus, como te agradeço o perdão para o meu espírito, amparando-me na estrada da vida com amor de Pai, nas horas das dores e das alegrias. Deus de bondade, hoje encontro-me junto de amigos. Nada fiz para merecer tanto, porém, Senhor, desejo de todo o coração ser digno deles. Quando deixei a terra julguei morrer em minha alegria e a fé, mas... Pai amado, quando o desespero quis de mim se apulsar, senti a tua mão erguendo-me com muita força e muito amor. Hoje, meu Deus, com as mãos no rosto para reter as lágrimas, só posso dizer, eu, o menor dos teus filhos. Sinto-me enriquecido e feliz por ter-te encontrado neste caminho de paz e de esperança. Calhei-me. Os meus amigos se abraçaram a mim, chorando, e assim ficamos, os jovens de Jesus. Que bela cena, escutamos alguém dizer. Era ele, o jovem e radioso oriental, que se aproximara de nós sem que o percebessemos. Satisfeito, bicho? Agora vamos descansar. Amanhã teremos uma bela palestra. Procuremos aulir conhecimentos para o grande trabalho a que fomos chamados. E você, aonde andou? Quase não o vimos hoje. Que foga é essa? Não posso revelar os meus segredos particulares. E depois, tudo está dando certo. Não precisam de mim. Enquanto isso, posso dormir tranquilo nos braços da preguiça. Sabíamos que ele brincava o raiozinho de sol das nossas vidas. Luiz Sérgio, o que está acontecendo? Senti que estavas tenso, temendo não conseguir resultados positivos em nossa missão. Como sabes se estavas dormindo com a irmã preguiça? O meu serviço de informações faz inveja a muitos departamentos de estado. Amigo, tens razão. Hoje me encontrava tenso. Sou iniciante neste trabalho. Fico tão emocionado que tremo com receio de não acertar e atrapalhá-los. As jovens despediram-se, percebendo que ele desejava falar-me. Até, Karina e Sarah. Fomos andando, Enoch e eu, ele sorrindo com aqueles dentes muito alvos, o cabelo parecido com o dos nossos índios, muito alto, simpaticíssimo. Chama nossa atenção por não usar camisa e a calça lembra dos pescadores, bem justinha, até a canela. Às vezes, usa um turbante como os ciganos fazem amarrado, com três nós. Não sabemos o significado. Colocou a mão no meu ombro e iniciou. Luiz Sérgio, quando Jesus reuniu os apóstolos para o trabalho da boa nova, todos respeitavam e amavam Jesus, sabendo que ele era o filho de Deus. Nem por um instante ficaram preocupados pela pequenez de cada um. Se Pedro, João e Levi ficassem apenas admirando Jesus e com medo de não serem úteis, hoje não teríamos tantos exemplos a seguir. E nota que para nós, agora, é muito mais fácil, pois convivemos com espíritos que carregam um pretérito não muito feliz. Porque vamos nos sentir medrosos ou fracos diante de espíritos doentes e necessitados. Peço, amigo querido, que segures bem forte a oportunidade. Estude e luta como fizeste até aqui. Olhar ao teu redor e ver que caminho, junto a nós, irmãos nossos, sejam eles repletos de luzes ou apenas farrapos de dores. Contamos contigo. Foste chamado e és um dos trabalhadores do mestre. Ele conhece a possibilidade de cada um e não te atrairia para o nosso convívio se dentro do teu coração não existisse uma corrente poderosa de amor e coragem. Luta, meu jovem. Ser humilde é uma coisa. Recuar é covardia. Temos por ti amor, respeito e confiança. O vira de cabeça baixa, enquanto caminhávamos. Parei. Olhei-o firmemente nos olhos e disse. Pode contar comigo. Vou colocar-me onde você deseja, junto aos outros trabalhadores, porém, não mais receoso como antes, mas, agora, como um colaborador que também respeita e ama o trabalho de todos e aspira coroar de êxito todos os trabalhos do Senhor. De repente, ele havia voltado a ser o jovem brincalhão e alegre, contando suas aventuras. Que estranho espírito, pensava eu, mas como me conheci. Tem razão. Desde o dia em que me encostei no perispírito daquele garoto que havia roubado a pobre senhora e vi que não tinha procedido bem, acanhei-me diante dos companheiros e andava medroso. Como fiquei feliz com a advertência do amigo. Dei um pulo e um grito de alegria. Olhando distraidamente em volta vi, ao longe, um velho muito amado, aproximando-se, meu avô. Como vão os trabalhos? Estou feliz, filho, por vê-lo alegre e ainda mais disposto a vencer os próprios defeitos. A doutrina espírita, Luís Sérgio, ensina-nos o burilamento e muitos encarnados imaginam que depois que saímos do corpo transformamos-nos em divindade. Não sabem eles que aí é que nos pesam os erros. Antes, se eles se encontram encobertos, depois do túmulo, refletidos pela luz da verdade, cegam-nos de vergonha quando deles não nos livramos. Ele me contou que sempre vai até minha casa, agora mais do que antes por estar trabalhando aqui perto. Tem conversado muito com a esposa amada e ajudado também, esquecendo-me um pouco. Sofro de saudade da minha velhinha querida, acrescentou. Despedimo-nos. Antes, quando isso acontecia, sentia-me com vontade de correr atrás dele para retê-lo junto a mim. Hoje, algo mudou dentro de mim. Considerei-o como servidor do Cristo e vi que tudo encontrasse no seu devido lugar. Por que não nos conformarmos esforçando-nos para honrar o ambiente que nos acolhe? Ele ia caminhando firme e consciente do trabalho que estava fazendo. Sorri, porque senti que aquele espírito me amava muito. Em todas as suas folgas corria para me ver. Pensei. Por que não faço eu o mesmo? Preciso ir visitá-lo mais vezes. No dia em que a terra respeitar as lições emanadas de Deus, torna-se a um paraíso. Quem me conheceu quando vive no corpo carnal deve lembrar-se da minha maneira apressada. No entanto, fiquei ali, sozinho naquele pátio, de cabeça baixa, sentado no chão com os braços apoiados nos joelhos, mãos entrelaçadas, meditando. Levantei os olhos para contemplar o céu do planalto e vi as estrelas cintilantes. Disse para mim mesmo. Luiz Sérgio, vamos passear, dar umas voltas pelas quadras tão queridas. Cientifiquei o irmão encarregado e saí a caminhar. Não me afastara muito quando presenciei uma cena chocante. Um carro vinha em excessiva velocidade. Tentei ajudar o motorista, porém, não houve tempo. Senti o baque e o estrondo. Já me preparava para socorrê-lo quando divisei uma luz radiante penetrar no carro todo destruído. Aproximando-me, vi quatro espíritos amparando o jovem que só se apresentava sonolento, tonto. Aplicamos-lhe passes e logo ele foi atendido pelos encarnados que por ali passavam. Todos diziam. Milagre. Puxa, veja como ficou o carro. Também curioso, fui examiná-lo por dentro e, pela experiência já adquirida pelo serviço que estamos a fazer, chamou-me a atenção uma massa azulada que, como um escudo protetor, tinha livrado o jovem de desencarnar. Olhava admirado, quando um dos espíritos aproximou-se de mim, perguntando. O irmão também serve como socorrista. Tivemos sorte. Existe aqui perto uma casa de oração, por isso pudemos moldar esta proteção fornecida pelos médiums em atividade. Ele não podia desencarnar agora, ter um compromisso a realizar com a doutrina. Vá fazer grandes curas. Hoje está ingerindo bebidas em excesso, mas, no futuro, ajudará os alcoólatras. Conversávamos como irmãos e convidei-o a ir conhecer os outros amigos. Ele prometeu ir. Logo depois, a equipe retirou-se dali. Pensei, então, esse pessoal todo aqui, rodeando o carro destruído e ninguém se lembrou de agradecer a Deus a grande bênção. Cheguei-me a uma garota e transmiti-lhe o meu pensamento. Eu orava fervorosamente e ela muda e surda permanecia. Aproximei-me de um senhor, mas não havia possibilidade. Cheirava cachaça. Quem iria fazer a prece para agradecer aquele trabalho tão belo que ali fora realizado? Fitei aqueles rostos e tentava intuí-los, um a um, quando um garotão recebeu minha mensagem. Juntando as mãos, orou alto. Todos o olharam assustados, no começo, mas logo o acompanharam em silêncio. Obrigado, Deus, por ter salvo o nosso amigo. Obrigado por tudo e ajuda a todos nós. Amém. Pai nosso. Depois da prece, foram se retirando, permanecendo apenas um. Este virou para o companheiro e lhe perguntou. O que te deu, cara? Enlouqueceu de repente, dando uma de beato. Não sei, mas me sinto feliz. Sou religioso e quis agradecer a Jesus. Acariciei aquele jovem e pensei. Quantos meninos poderiam amar Jesus, mas os pais não encontram tempo para despertar neles o sentimento cristão, por medo de que se tornem fanáticos, de se fazerem religiosos, ou, ainda, por ser mais fácil fingir não acreditar em nada. Voltei para o centro, fitando distraídamente as estrelas. Adorei o céu e sonhei com o dia em que todos nós, unidos, iremos transformar-nos em estrelas brilhantes, clareando a trilha dos viajores. No alojamento, recordei-me do Luiz Sérgio Criança, jovem e depois adulto, correndo com os ventos da vida, o jovem alegre de ontem e o jovem repleto de esperanças de hoje. E gostei de ainda ser moço, de não ter por isso armazenado contas pesadas demais na última existência e meditei. Pai, como sou importante! Fui criado pelas vossas mãos sacrossantas de amor. Fazei de mim um filho obediente e amigo dos meus amigos, não me deixeis solto na maré das imperfeições, ajudai-me a navegar nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Também, Pai, agradeço-vos por tudo que me tens dado, principalmente a vida. Ajudai-me a conservá-lo ao vosso lado, hoje e sempre. Todo o meu sentimento de filho de Deus estava ali. Continuei a olhar tudo que compõe a vida no planeta em que vivemos. A Terra. E procurei me recolher, sabendo que, no outro dia, novas tarefas nos esperavam. Capítulo 11 A lição de Okai Reencontro com os amigos da Estância da Luz Divina O Quadro Eletrônico No dia seguinte, cheguei ao auditório do centro onde já se encontravam presentes Enoque e Sara. Os dois conversavam. Sem incomodá-los procurei um lugar para me sentar e, de cabeça baixa, orava em silêncio. Enoque me percebeu e chamou. Luiz Sérgio, vem cá, o que lhe aconteceu, amigo? Está nos parecendo que você está cansado e preocupado. Ficamos contentes por ter o irmão participado do belo trabalho de ontem, mas não é aconselhável ficar saindo sozinho. Estamos em uma missão séria que pode acarretar-nos situações desagradáveis. Como bem sabe, estamos tentando transformar casas de marimbondos em ninhos de pássaros, fazendo ver que construir é mais belo que destruir. E quando nos aproximamos e somos percebidos, a luta pela conservação do terreno já conquistado. Enoque, a preocupação que o amigo pôde perceber em mim é porque eu estava ciente de que não devia ausentar-me do nosso grupo sozinho. Só andei uns passos, mas quando percebi, lá estava eu. Sim, hoje o irmão foi, mas, amanhã, o que ontem foi um fato, no futuro poderá ser uma cilada armada pelos irmãos das trevas. Fico muito agradecido pela observação. Às vezes empolgo-me, esquecendo as advertências que recebemos dos mentores. Mas é apanhando o que se aprende. Graças a Deus, junto com vocês eu aprendo sem apanhar. Enoque, muito alto, bateu carinhosamente na minha cabeça, dizendo O cara, és gente muito fina. Não pudemos deixar de rir, porque falou como qualquer rapaz da crosta. Até o jeito era de um jovem moderno. Samita brincou com ele. Tu nunca me enganaste, garotão, estás em uma boa, hein? De tanto conviverem com os jovens modernos, aqueles espíritos amigos sabiam conversar com qualquer patota, das mais avançadas. Enoque beijou a mão de Samita e exclamou. Ó princesa africana, deposita os meus trabalhos aos teus pés. Faze de mim um instrumento útil para o que der e vier. Ela respondeu. O garoto está sabendo agora até adivinhar o que pensamos. Aqui me encontro para convidá-los. Vamos ter uma aula em uma escola próxima da crosta. Os amigos orientais virão nos buscar. Esta aula é de grande valor e interesse para todos nós, dada a seriedade do trabalho que estamos efetuando. A voz macia de Samita parece música aos meus ouvidos, ficaria horas deliciando-me com sua grande sabedoria, assim como com a de outros meus amigos, e me pergunto, como posso me encontrar junto a eles? Enoque penetra no meu pensamento e me diz. Todos aqui somos trabalhadores. O valor de cada espírito está na sua boa vontade de realizar as obras com amor e desprendimento. Compreendi imediatamente que somos como vidraças que precisam estar bem limpas, pois uma simples teia de aranha pode obscurecê-las e ofuscar-lhes a luminosidade. Prometi a mim mesmo procurar ser digno do trabalho ofertado por Jesus, procurando ser o menor dos seus servos. Os outros iam chegando devagar, menos o Carlos que vinha apressado, até parecendo Luiz Sérgio. Estou atrasado, amigos. Perguntou ele. O que acha? Disse Enoque. Todos nós sabemos quando estamos certos ou errados, e se perguntamos é para justificar nosso erro, o que não vem a ser o seu caso, pois ainda dispomos de uns minutos. Obrigado, amigo. Vamos. Já nos divertimos muito. Mãos à obra. Enquanto esperamos o Kai e o Nor, que logo estarão aqui para nos buscar, façamos a prece. Eu procurava alguém, insistentemente, estranhando sua ausência e indagava mentalmente. Onde está o Sadu? Por que ele não se encontra aqui perto de nós? E, desta vez, ninguém me respondeu. Samita pegou o Evangelho que enfeitava o centro da mesa e abrindo ao acaso leu para nós todo o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos perseguidos. Depois, fechando os olhos, orou. Senhor Jesus, doce e meigo Rabi, pastor de ovelhas, ampara-nos sob tuas mãos fortes e amigas. Não nos deixes perdidos nos vastos campos da inécia, inebriados pelos cantos dos falsos pássaros e nem que os perfumes mundanos penetrem os nossos sentimentos transformando-os em instintos animalescos. Guarda, Senhor, em teu coração, estas almas ainda carentes de luz, mas que tentam clarear o caminho através da ajuda a todos aqueles que sofrem. Auxilia-nos, Jesus, para que os nossos passos, ainda incertos, levem-nos pelas sendas floridas que irão perfumar as nossas consciências, na busca da paz, do amor e da humildade. Senhor, aqui nos encontramos, irmãos pequeninos e amigos, tendo a certeza de que só tu podes ensinar e oferecer a estrada que nos vá guiar até a nossa chegada aos braços do Pai. Ajuda, Senhor, teus servidores que humildemente te solicitam trabalho, porque servir a encontrar a paz de caminhar ao teu lado. Terminada a prece notamos o nosso ocai atrás de nós, que ali se postara, silenciosamente, ainda há tempo de ouvi-la. Carlos cumprimentou a moda oriental e ele respondeu. Como vai, irmão Carlos? Espero que todas as belezas que o irmão vem armazenando no campo fértil da inteligência, já tenham iniciado a florir, para sua própria felicidade. Logo atrás dele vimos outro oriental, o nosso querido honor, que trabalha pelos menos esclarecidos no sentido de que sejam respeitados e amados conforme Jesus ensinou a todos nós, perdoando-nos na cruz, quando lá o colocamos. Os nossos amigos nos cumprimentaram, sempre oferecendo-nos pensamentos nobres que foram adquiridos nos mosteiros orientais, através da meditação. Ao chegar a minha vez, ocai falou. Irmão Luiz, cada vez que o encontro faz-me recordar um fiel servidor de Cristo, que, ainda jovem, pedia a Deus não que fosse feliz, mas que tivesse forças para arar o campo, sem nunca deixar a terra improdutiva, que sempre tivesse amor no coração para aceitar os irmãos, do mais dócil e amigo até o mais perigoso. Orando sempre, orando sempre a Deus, ele foi encontrando terras abandonadas e amigos doentes, com amor posse a trabalhar e trabalhar. Um dia, a tentação falou a ele. Irmão, até quando vais só consertar os erros? Nunca vais gozar o paraíso? Quando estás em um campo florido, logo és chamado para outro lugar árido e tudo recomeça. O jovem iniciado respondeu à tentação. Quem te disse, irmã, que eu fico longe do paraíso? Todas as vezes que sou chamado para dar vida a um lugar, antes feio e inútil, sinto ainda mais ao meu lado o hálito do Criador. Acredito, irmão, tentação, que os braços e a mente parados, aí, sim, é que longe se conservam do paraíso divino. Escutei com atenção as palavras do querido Okai e tive vontade de beijar aquelas mãos amigas. Desejei perguntar por Sadu e porque ainda não podemos nos locomover sozinhos, precisando da tenda daqueles espíritos orientais. As respostas não vieram. Como fomos convidados a tomar os nossos lugares, acomodei-me e quase tirei um cochilo, sendo despertado pela nossa chegada ao lugar da conferência. Despedimos-nos dos nossos amigos, não sem antes convidá-los para nos fazer companhia. Eles agradeceram, dizendo que iriam partir, mas logo viriam nos buscar. Fiquei imaginando quantas vidas eles deveriam ter tido para se mostrar então serenos e amigos. Nascer é aprender, morrer é nascer, aprendendo. Voltei os olhos pelo local e nem queria acreditar. Bem perto da terra, sob o céu da capital do país, um belo e moderno hospital e, anexo a ele, uma sala de conferências das mais modernas. Senti vontade de correr, tão feliz estava e de abraçar a todos gritando bem alto. Obrigado, meus Deus. Muito obrigado. Entramos. Na assistência reencontro muitos amigos da Estância da Luz Divina e não pude conter a emoção. Foi quando vibrou dentro de mim a voz do Okai, contando aquela passagem do Trabalhador de Deus que sempre era mudado de campo e de trabalho para ter o Pai bem junto de si. Retive as lágrimas que ainda temavam em cair e procurei os amigos. Junto deles já estavam Karina e Sadu, tendo este se levantado para me receber. Sentei-me ao seu lado e ele foi logo dizendo. O bebê, por que choras? De saudades deste amigo? Aqui me encontro para aliviar tuas lágrimas. Comecei a rir e bate carinhosamente naquele ombro forte amigo. Obrigado, Sadu, és um grande cara. Prometo a Deus do usar as minhas emoções. Bravo! Esse é o Luiz Sérgio que amamos e de quem muito esperamos, não o que fica pelos cantos chorando de saudade. Ela ataca a todos nós, mas nada como o trabalho para nos fazer esquecê-la. Prestei atenção ao palco. Havia um grande quadro negro, nem cadernos, nem mesa, só pudemos perceber vários pontos de luz. Nesse exato momento entrou um belo espírito. A luz que se radiava deste irmão era algo por demais sublime para eu explicar aqui, no papel. Só naquele irmão percebi a luz. Vi caindo do teto uma substância que o revestiu, dando a ele a aparência de um de nós, homem normal, isto é, espírito do qual cada um de nós poderia se aproximar. Cumprimentou-nos e iniciou a palestra. Cada palavra pronunciada era escrita no quadro negro, através de processo eletrônico, com letras de um brilho intenso. Cada vez que um espírito assistente manifestava qualquer dúvida, vinha a resposta, como se aquilo fosse o ridicionário. Estava realmente deslumbrado. Ele nos explicou que assim como para receber o Messias, a terra sofreu uma transformação atmosférica, a fim de que Jesus tivesse condição de aqui viver, agora, também a terra estaria sofrendo novas transformações, sendo necessária a cooperação de todos os espíritos. Os planos mais altos da espiritualidade, de mãos dadas, trabalhavam para a paz e para a recuperação de todos os espíritos. Perguntei pelo pensamento. Então, Jesus vai voltar à terra, junto com os profetas e apóstolos? O quadro respondeu. Jesus e os apóstolos nunca se separaram da terra. Se não fosse por eles haveria muito mais sofrimento do que há hoje. Percebi que ali se encontravam espíritos tanto mais curiosos do que eu, pois eram feitas perguntas fabulosas e, uma delas ficou guardada na minha memória. Ponto e como podemos colocar a questão da evolução da terra diante de outros planetas? Estes possuem elevação bem superior à da terra. Resposta Os espíritos que habitam outros planetas são mais evoluídos e as letras foram jogadas no quadro bem devagar. Jesus desceu a terra e plantou nela a semente da pureza e do amor. Os que foram levados à terra para lhe dar os primeiros impulsos do progresso eram espíritos de um planeta elevado. A terra já evoluiu muito e podemos dizer que não se encontra tão atrasada no progresso material, nem no moral, como alguns imaginam. Tanto é que os maus dela partirão, ficando os irmãos do Cristo vivendo nela como nos céus, em estado de graça. A terra é a luz, é amor, é esperança. Jesus regou o solo desse planeta com mais precioso líquido, o seu sangue. Ele plantou, em cada irmão, a semente da humildade e a terra não o esqueceu. A terra pertence a Jesus, como Jesus pertence a Deus, e a todos nós espíritos terráqueos. Os planetas se ligarão como um leque, ontem fechado, e hoje ficando gradativamente mais aberto, refrigerando os recantos ontem consumidos nos fogos do ódio e dos tormentos. Várias outras respostas obtivemos, mas não tenham capacidade junto a médium, para escrever, falta-nos uma coisa. Purez de adiantamento moral. Com o tempo iremos adquirindo. Enquanto isso não chega, aqui deixo estas linhas escritas junto às batidas de um coração agradecido. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12 Os venenos e seus efeitos O homem e as abelhas na caridade A salvação A reunião chegar ao fim Estava realmente encantado com tudo o que havia assistido. Olhei em volta procurando os amigos da colônia. Nesse momento, divisei alguém que me é muito caro e de quem recebi muito, o meu primeiro instrutor espiritual. Aproximei-me dele e fui cumprimentado carinhosamente. Como vai, Luiz Sérgio, trabalhando muito? Fico contente que o irmão esteja colocando em prática tudo o que aprendeu e o fazendo com muito amor. Quando desejar, vá à colônia visitar-nos. Teremos prazer em recebê-lo. Mas, é possível. Você é livre, amigo, e já possui o cartão do trabalho, passe que lhe dá a condição de se locomover para qualquer colônia da mesma elevação da que o recebeu. Só que agora não posso. Estou com uma incumbência muito séria, ligada à juventude terráquea. Somos uma equipe. Olhando-me nos olhos, animou-me. Vá em frente, companheiro, levante os caídos, desperte os corações cansados e trabalhe para o bem do próximo. Não desejava deixá-lo. Queria conversar mais, porém, lembrei-me de que os minutos são preciosos e eu me encontrava em serviço, não a passeio. Despedimos-nos e prometi ir visitá-lo. Abracei bem forte, emocionado. Procurava cada um dos amigos da antiga colônia para cumprimentar, quando Enoch acenou para mim, chamando-me. Luiz Sérgio, a tenda nos espera. No momento em que desejares rever os teus amigos, vá. Eles ficarão contentes. Amigos são pedaços do nosso coração que são deixados aqui e ali em cada encarnação ou desencarnação. Samhita apareceu para dizer. Enoch, não vamos até a tenda, agora não. O nosso comparecimento é aguardado na ala 3, onde vamos assistir a mais uma aula. Não podemos chegar atrasados. Enoch sorriu e falou em tom de gracejo. Estou tão enraizado nos problemas da terra que pouco sei daqui deste plano. Começamos a rir e retrucamos ao mesmo tempo. Práxima de nós, não, amigo. Reunimos-nos. Sadu, Samhita, Enoch, Sara, Karina, Carlos e este irmão de todos. Enoch iniciou uma balada que todos acompanhamos, contentes, compreendendo cada palavra, apesar de ser cantada em outro idioma. A família espiritual que tanto amo estava reunida e eu muito feliz me encontrava. Chegamos à ala 3 e fomos recebidos por uma médica inglesa. As alas só comportavam as 20 pessoas. Era redonda, com paredes metálicas, que refletiam qualquer movimento nosso. Assim que nos instalamos, foi projetado um filme sobre drogas. Os efeitos da mesma, as características do viciado, os problemas cerebrais, enfim, irmãos, uma aula que serviria e como, aos médicos encarnados e também interessaria aos cientistas da crosta. A médica inglesa mostrou-nos desde as simples misturas do refrigerante com comprimidos até os chás suicidas. Isso, irmãos, projetado em slides gigantes, em telas aumentadas. O chá sendo consumido e o efeito da droga, gradativamente absorvida pelo organismo, lesando o cérebro, como uma corrente elétrica, afetando os pontos frágeis do corpo humano, a reação em cada pessoa, a diferença da droga em cada organismo, enfim, uma aula que as autoridades poderiam programar em todas as faculdades terrenas. A médica nos ensinou, também, como devemos proceder quando encontramos alguém em perigo, com excesso de veneno no corpo. Sendo o suicídio um atraso na evolução espiritual, nós temos de ajudar um irmão a não usar esse trágico meio de destruição. Recebemos orientação para os primeiros socorros e para utilizar o medicamento que aniquila a ação tóxica das drogas, também tirado da natureza. Enquanto explicava isso, dirigia-se mais a Samita, essa grande médica manipuladora de ervas medicinais e lhe pediu que, na próxima aula, explicasse o valor das raízes e folhas no tratamento de intoxiações. Eu estava ao lado de Samita e toquei aquelas benditas mãos, tão preciosas quanto humildes. Sorriu-me, mostrando os dentes belos e brancos e falou. Sou apenas uma centelha divina, tentando ficar acesa para indicar o caminho certo. Enquanto falava, acariciava os meus cabelos. Frade, sei por que você é tão sensível. A encarnação que o marcou foi a dos mosteiros do Egito, quando o irmão aprendeu a amar. Só que o coração, mesmo apaixonado e bom, tem de se livrar da prece e da cólera. Esses dois inimigos o levaram a praticar muitos erros em outras encarnações. Às vezes, Frade, encontramos pessoas boas de coração, mas, quando atacadas, viram feras que destroem. O impaciente, colérico, apressado, como chamamos hoje o nervoso, é um doente precisando de urgente tratamento. Quem não sabe controlar os nervos é candidato sério a contrair dívidas enormes, o que lhe aconteceu com frequência, em vidas pregressas. Mas, a sua sensibilidade é a de uma flor que perfuma os seus amigos, dando a cada um deles a certeza de que você é um grande companheiro. Nem preciso dizer que a aula tinha terminado. Carlos aproveitou o intervalo para me indagar. Sérgio, é verdade que você pediu para voltar à antiga colônia e nos deixar? Brincadeira tem hora, Carlos. O que o leva a pensar isso de mim? Não estou brincando, não, Sérgio. Sei que vamos receber uma comunicação permitindo, se o desejarmos, nossa volta aos nossos antigos lares e, como hoje vimos o irmão emocionado diante de antigos mentores, ficamos apreensivos. Fitei o médico amigo e respondi. Carlos, nunca fui de fugir de nada. Apressado, sim, mas jamais covarde. Se entrei nessa briga vou até o fim. Antes, não conhecia este mundo de dores e hoje, conhecendo-o, como poderei ficar indiferente à dor e ao desespero das famílias, quando amo e respeito a minha? Fico triste, pois imaginava que o irmão já me conhecesse e vejo que ainda sou um desconhecido para você. Karina interferiu. Irmão, esqueça o que o Carlos disse. Você, ele e eu somos ainda muito terra a terra e usamos o julgamento das aparências. Você não pode ficar zangado, pois quantas vezes age como encanado. Esquece que estamos neste serviço por bondade divina e não porque mereçamos. Apertei a mão de Karina em cima da minha vi logo a do Carlos, e, em cima da do Carlos, a da Sara, da Samita, do Sadu e do Enoque. Amigos, irmãos, caminhemos nas dores e nas alegrias, esperançosos e incansáveis, pelas mãos e pelos corações, exclamou Enoque. Tranquilamente, deixamos o lugar, encontrando os samaritanos orientais, o Kai, e o Nor. Deus, meus amigos, falou o Kai, quando criou o céu e a terra olhou um enxame de abelhas e falou. Adocem o mundo, fabricando o mel. Elas o escutaram, mas, mesmo adoçando com o mel, esqueceram de adoçar seus próprios corações. Por isso, quando o homem vai procurar o mel nas colmeias, elas, revoltadas, o atacam. Assim são os homens. Deus oferece a eles o coração, a inteligência e a liberdade e eles, deslumbrados com tanta felicidade, temendo o que um ladrão os roube, lutam para defender o direito de gozar a liberdade, a paz da consciência e a felicidade no coração. Mas nessa defesa, eles tentam destruir o coração, a inteligência e a liberdade do seu próximo. Por isso, Jesus pregou que o maior mandamento é o amor a Deus e ao próximo. No dia em que o homem fornecer o mel como as abelhas e desenvolver o coração, não vão mais existir as lágrimas. Assim, as abelhas não irão temer a destruição de suas colmeias pelos homens e terão os corações adocicados. Era um bálsamo aos nossos corações aquele oriental meigo e tão amigo. Pedi que ele continuasse a nos falar. Irmão, perguntou Sadhu, o que fazer diante da dor, ao sentirmos os braços atrofiados e nossa mente retardada? Apenas trabalhe para educar os braços e a mente, nada mais faça, irmão. Já pedi aos amigos da Universidade Espiritual uma aula com o senhor, o Kai, falou Samita. Está nos privar de tão belos ensinamentos. Experiências do passado, amor no presente e equilíbrio no futuro, junto à vontade de servir, tudo isso esperamos do amigo numa aula que, sei, vai nos servir. e encantar. Irmã Samita, o que deseja só o senhor poderá responder. O serviço que nos chama é ao lado dos que gemem e choram, são os espíritos nos umbrais da vida aterráquea ou da espiritualidade. Eles me preocupam sobre a maneira. São enraizados nos erros e muito necessitados. Nas faculdades temos competentes professores, formados para isso, este amigo de vocês sabe apenas dizer. Eu os amo e, dia após dia, luto para provar isso. Irmãzinha agradece o respeito a mim, mas a vida diária nos dá sempre as maiores lições. Estando juntos, os atos da irmã ajudam-me na evolução, se são bons, eu os recebo, se não, eu ouro para compreendê-los e respeitá-los. Ligados ficaremos por muito tempo. Gosto de apreciar o trabalho dos jovens e estarei sempre ao lado de todos como amigo e irmão em Cristo. Ficaríamos ali horas e findas absorvendo as palavras de Okai. O outro oriental não falava. Tínhamos chegado de volta ao centro. Cumprimentamos os amigos orientais e eles responderam, com os braços cruzados sobre o peito. Irmão Okai, o Senhor é um sol que não se te ponte e vírgula é se conde nunca, porque é o sol de Jesus, falei. Já longe dali, virei-me para trás e acenei para os queridos amigos e eles, carinosamente, retribuíram o gesto. Sérgio, ele é um exemplo a seguir, falou Karina. Ama os espíritos perturbados e tem por todos eles muito respeito. Fica triste quando vai às sessões de doutrinação e os dirigentes dos grupos gritam e falam duro com os irmãozinhos. Então, procura orientá-los, esclarecendo que esses irmãos necessitam muito de amor e não de críticas. Um dia, conversávamos e Okai frisou que um dos grandes erros dos doutrinadores é falar assim ao espírito. Você já morreu, ou sabe que já morreu? Espírito não morre, transforma-se, e sempre para o melhor. Samita convidou-nos para uma prece antes de entrarmos no centro. Carlos a fez. Mestre Jesus, pedimos a vossa presença em nossos corações. Ajudai-nos, Mestre, a encontrá-lo nas choupanas, nos lares, em todos os lugares onde as lágrimas e as dores fazem morada. Não permitais, Jesus, que, desiludidos e cansados, esmoreçamos diante dos fracassos, mas fazei com que, resplandecente, a vossa luz clareie os nossos corações para o trabalho a que fomos chamados. Assim seja. Éramos, todos nós, espíritos desencarnados vivendo junto aos encarnados como amigos, como companheiros. Penetramos no recinto que nos abrigava e, enternecido, olhei tudo aquilo como se fosse a primeira vez e agradeci a Deus por ser filho dele e já ter descoberto isso. Agradeci, também, a minha volta para o mundo espiritual. Não poderia ficar longe do trabalho do Cristo. Para mim, ele era importante, mas eu não trabalhava na sua seara. Conhecer Cristo é uma coisa, servi-lo nem todos o fazem. E desejei falar bem alto para que a minha família ouvisse. Só a caridade salva o Espírito. Existe a fome de amor e de pão. Existe o abandono. Como podemos ficar indiferentes? Quando Cristo nos falou. Vestindo-os nus a mim estás vestindo. Alimentando-os famintos. Estareis me alimentando? E pergunto a todos. Será que não estamos deixando Cristo nu e faminto, apenas porque ainda nos encontramos apegados ao reino de César? Será que o Evangelho de Jesus é apenas composto de letras mortas que lemos e achamos bonitas? Não, irmãos queridos, o Evangelho é a mão amiga que tira dos nossos olhos as primeiras vendas. Ele nos ensina o caminho da caridade, a única salvação do Espírito. Ninguém é cristão sem amar aos pobres e estropiados. Ninguém ama Cristo apegando-se ao dinheiro e às honrarias. E saí andando, admirando a cidade. Até o meu antigo lar eu fui. Sentei-me junto a alguém, na beira da cama. Olhando-a, deixei cair as lágrimas de saudades, mas o meu coração encontrava-se em paz e feliz por nunca ter negado nada ao próximo, principalmente amor. Ali passei a noite, só regressando pela manhã, para novas tarefas cumprir. Capítulo 13 Alessandra, a garota da pesada O passado de Sarah Quando voltei ao centro, notei que, ali perto, algo estava ocorrendo. Aproximei-me e deparei com uma jovem incompleto desespero. Cheguei mais perto dela, imaginando-a recentemente desencanada, pediu-me socorro, dizendo-se como tal. Fiquei com muita pena e, ao abraçá-la para conduzi-la ao irmão diretor, senti nesse contato fluidos pesados atingendo em cheio. Calculei que fosse mesmo por ter sido recente o seu desencarne e, ainda, por causa da droga. Achei prudente não levá-la para dentro e encaminhei-me com ela para o pátio. Senti sua relutância em me acompanhar, iniciando um choro histérico, desejando mesmo entrar no centro. Fui conversando com ela, falando-lhe das passagens do Evangelho, recitando trechos dos livros básicos, com orientações para todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Enquanto isso procurei tirar minha mão de seu ombro, pois as vibrações eram por demais grosseiras, quando ela parou e gritou com os olhos vidrados de ódio. Leve-me para dentro, quero ser tratada. Vocês não protegem os doentes. Onde fica a evangelização de vocês? O cara, vê se liga a cuca no rádio das minhas aspirações. Estou nessa há muito e, como os coroas falam é doidados de vocês aqui, vim para receber socorro, mas pelo que estou sacando, tudo é farsa. Como ouvi-me pelo tom de sua voz, que foi mudando conforme falava e quase acreditei na garota. Tentava transmitir-lhe alguma coisa sobre Jesus, mas tive a nítida percepção de que naquele momento eu precisava muito dele, mais do que nunca. Olhava para a mocinha e não poderia admitir que estivesse blefando, pois parecia-me muito sofrida. Imediatamente, porém, os letreiros da espiritualidade vieram-me a razão. Tudo examinar com cuidado, pelo perigo ocasionado pelos irmãozinhos ainda enraizados do ódio. Lembrei-me, também, dos ensinos de meditação transmitidos pelos orientais e procurei ficar orando em silêncio. Ela, impaciente, começou a perceber a minha desconfiança. Observei, então, outros espíritos ligados a ela se aproximarem com a intenção de levar-me com eles. Ninguém do grupo seria mais fácil de ser conduzido do que eu, Luís Sérgio, aprendiz junto aos mais esclarecidos e iluminados que receberam a santa missão de combate aos tóxicos. Agora, ela não mais me olhava suplicante, mas sorrindo zombeteiramente do meu desespero, pois via-me fraco diante de tamanha imaginosa a farsa. Já que não posso entrar, vamos, garotão, dar umas voltas pelos lugares quentes onde você poderá salvar muitos jovens. Tiro de letra esses assuntos da pesada. Vamos, ela agora segurava-me, demonstrando carinho, ou melhor, aprisionava-me sob suas mãos. Falei. Vamos, gatinha, estou nessa. Ela olhou-me assustada. Não me diga que você é que está enganando os caretas camisolões, os rabinos das favelas, os doutores das almas penadas. O que achas? Bati no peito e dei duas voltas, desprendendo-me de suas mãos. Sabe cara, perdeu a graça. Raptar careta é uma coisa, agora, levar por levar cara doido como nós é trabalho de aprendiz. Não é este o meu fraco. Gosto dos da pesada, de penetração em recantos sagrados, tornar-me de aparência saudável. Qual é a sua, cara? Eu é que pergunto. O que deseja de mim? Como bem sabe, vim forçá-lo a darmos um passeio, penso que já falei disso. Agora vamos, estou com pressa, já perdemos muito tempo com lorotas. Sabe, garota, sou vidrado em coisas orientais e nada faço sem concentração, vamos entrar em uma boa. Ajoelhei-me em posição de lótus e ela, rindo às gargalhadas, sentou-se também. Ninguém pode imaginar com que devoção orei a Jesus. Pedi a ele ajuda urgente, pois desde a minha desencarnação eu jamais havia passado por situação tão perigosa. Levantei-me de um pulo e assustei. Qual não foi a minha alegria quando vi chegando os meus amigos, vestidos diferente, é verdade, mas radiantes de luz, que foram logo me inquirindo. Luiz, qual é a novidade que pinta? Temos algum programa hoje? Quem são vocês? Amigos dele? Virgula perguntou ela. Sim, disse a Sara, ele é nosso amigo. Notei que a fantasia que usamos no vale ali estava cobrindo aqueles irmãos queridos. Não estou gostando nada disso. Pensei que aqui iria encontrar emoções fortes e que encontro. Meia dúzia de malucos iguais a mim. Sinto-me como a própria Emília, curiosa, levada, mas pura. Não compreendamos do que fala, mas antes de qualquer programa vamos entrar neste centro para curtirmos um pouco. Que acha de ideia? Perguntou Kairina, conhecedora do assunto. Legal, vamos, estou louca para curtir com a cara deles, os santinhos, os jovens samaritanos não sei de que. Uns falsos. Falam de Deus, loucos para servirem ao diabo. Cutuquei o pé do Carlos e ele, olhando para o céu, sussurrou. Ajudai-os. A garota encontrava-se eufórica. Tínhamos lidado toda a corda. Fomos entrando e ela olhava tudo. Curiosidade era pouco para definir a sua expressão. Levamos-la até o auditório e lá, quem apareceu? Enoque, com a sua clássica calça, tipo pescador, sem camisa e o pano na cabeça dando três nós. Olá, bolhas coloridas dos céus e enfumaçados do planeta evoluído que é a Terra. Andava com a ponta dos pés, e reverenciando a garota, chamou-a pelo nome. Alessandra, como vai? Há quanto tempo não nos vimos. A última vez foi lá em São Paulo, naquela festa do Morumbi, lembra-se querida? Morumbi. Nota. Emília. Personagem do sítio do pica-pau amarelo, de Monteiro Lobato. Cara, se desejas gozar da minha apagada pessoa, corta essa. Não gosto de histórias mal contadas. A menininha se enfisou. Tá bem, só que não estou aqui para contar nada, só para saber. O que a rainha da turma do Cedro está fazendo aqui junto à turma A do Sol? É rivalidade antiga ou é armistício forçado? Senti vontade de rir. O Enoque como doidão não dava certo. Pensei. Ele sempre se sai muito bem, mas agora está jogando errado, irritando a garota ele vai nos entregar. Será que não percebeu que ela está aqui para sondar, ou mesmo levar alguém? Alessandra, lembra-se daquela vez, do atropelamento, quando, doidona por doses excessivas de bolinhas misturadas à bebida, você corria na Praça de Santos? Lembra-se. Que curtição, não foi? Para, cara, não vês que estás me colocando nervosa? Como sabes tudo isso? Ninguém nunca soube, nem a turma do Cedro. Sabe, turma, esta garota é uma parada. Um dia, lá no Rio de Janeiro, ela puxou seis carros e um deles de uma velhinha. E como se divertiu? O baseado funcionou, sem fazer mal, porque o que entra não faz mal a ninguém, só dando para matar e torturar uma anciã amedrontada e indefesa. Com base nisso e em outros fatos, nós convidamos a gatinha a nos acompanhar. Os companheiros dela que a guardavam lá fora desistiram, ou melhor, receberam a ordem do chefe para bater em retirada. A garota tremia de pavor ao recordar o passado. Tantos crimes sob o domínio das drogas. Uma jovem de apenas 23 anos carregando delitos enormes, presa de entidades cruéis que já na carne a dominavam. Era levada, por elas, a procurar companhias que, apesar dos conselhos paternos, ela temava em seguir, considerando-as legais. Vi pavor naqueles olhos, mas ódio não. Desejei aproximar-me da menina dizendo-lhe que Deus perdoa, mas para isso precisamos levantar e andar para a frente, que, com cada ato de amor ao próximo, apagamos os passos sujos do passado. Subitamente, ela disse. Vou-me embora. Enoque e Samita, imediatamente acercaram-se da jovem. Alessandra, antes de partir vamos até ali. Alguém deseja vê-la? Não resisti. Segurei aquelas mãos que inúmeras vezes roubaram, prepararam picos para inocentes e até mataram, afaguei-as e exclamei. Irmã, deixa a gente gostar de você. Nós amamos você. Sentimos que ela fraquejava. Pelo passado contado por Enoque, aquela não podia ser a mesma garota de antes. Estava assustada. E a explicação veio de Sara. Ela está ficando sóbria, a ação da droga está passando. Ela só é valente de cabeça feita. Mas como satisfaz a dependência? Quando procura um viciado encarnado e se liga a ele é saciada a sua vontade. Podemos notar, por isso, que o dependente de droga nunca está satisfeito. Coloquei as mãos no rosto, dizendo. Meu Deus! Ajuda essa moça a se livrar desta praga. Não compreendendo por que meus companheiros estavam fantasiados, indaguei baixinho, sem deixar a garota ouvir. Era preciso. Esqueceu Luiz Sérgio, que o que fazemos o tongo pode observar pelo televisor. E mesmo. Esqueci-me. E agora, ele não nos está observando mais? Vá até ali e olhe o que está sendo projetado no aparelho televisor para ele. Não esperei novo convite. Corri para o local designado e pude perceber no vídeo canteiros de rosas, pássaros voando, árvores balançando ao vento e tudo regado a boa música das colônias espirituais. O nosso irmãozinho deveria estar uma fera revoltada. Fiquei apreensivo, pensando que ele não iria se conformar e tudo faria para nos pegar. Voltei para junto dos amigos e fomos até o ponto onde Enoch desejava levar Alessandra. Lá chegando ele entrou o primeiro, e a moça foi levada carinhosamente por nós, sem vontade própria, era uma morta com raciocínio tádio. Como não havia mais perigo do tongo nos observar, os meus amigos voltaram a usar suas verdadeiras indumentárias. Desde o momento em que passamos sob o portal do centro, ligamos-nos com o alto e o tongo nos perdeu de vista. Gostei de vê-los com suas verdadeiras aparências. Sorri, e Samita surpreendeu meu pensamento, alisando meus cabelos e dizendo. Esse menino. Dentro da sala estava um senhor de uns quarenta anos, sentado em uma cadeira. Podemos entrar? Perguntou Enoch. Sim, respondeu o enfermeiro que o acompanhava. Alessandra, tenha muita calma. Você vai encontrar seu pai. Ele precisa de você. Com os olhos de pavor, ela retrucou. Não, não desejo vê-lo. Eu o matei. Eu o matei. Ele está morto. Enoch segurou docemente sua mão e diz. Vai ter essa pessoa. Ai você pode ter que ter que ter?? Obrigado.